Música Superior Tribunal de Justiça nega a suspensão de liminar que eliminou candidato oficial de cartório por antecedentes criminais. O candidato concorria a vaga de oficial de cartório policial de sexta classe no Rio de Janeiro. O requerente foi eliminado na etapa de exame social. De acordo com a lei estadual, o candidato deve ser submetido a prova de investigação social, considerando os antecedentes criminais e sociais. Segundo a defesa, a eliminação resultou em violação ao princípio de presunção de inocência, sem que houvesse condenação transitada em julgado. No pedido, aqui no Superior Tribunal de Justiça, o candidato alegou ainda que o efeito suspensivo seria necessário por estar desempregado e com dificuldades financeiras. O efeito suspensivo ou recurso especial interposto contra a córdão do Tribunal de Justiça Fluminense foi negado pelo Superior Tribunal de Justiça. Para a presidente, ministra Laurita Vaz, não foi verificado o requisito de urgência para concessão do efeito suspensivo. Nem foi constatada situação excepcional de grave ameaça de lesão a direito. Durante o recesso do tribunal ou nas férias coletivas dos seus membros, os pedidos de eliminarem mandado de segurança, liberdade provisória ou sustação de ordem de prisão e demais medidas que reclamem urgência, competem à presidente do tribunal. Para ela, o pedido não apresentou comprovação cabal de dano irreparável ou de difícil reparação passível de se configurar durante as férias do judiciário.